Bem pessoal, nessa aula a gente vai aprender então a calcular tudo aquilo que a gente viu no vídeo passado. O link para todo o código está disponível no comentário, e vocês podem simplesmente copiar o código e acompanhar essa aula. Se você não tem nenhum dos pacotes instalados, o vegan, o tydiverse, o 4cats e o iNext, instala eles antes utilizando o seguinte código. Se você já tem eles instalado, basta carregar aqui utilizando o library. Uma vez os pacotes carregados, a gente vai carregar o nosso conjunto de dados. Lembrando que eu já mostrei para vocês em outros vídeos como carregar esse conjunto de dados de comunidades diretamente no R. Aqui a gente vai usar já um conjunto de dados pronto, que é esse conjunto do pacote vegan. Ele já traz para gente aqui as espécies na coluna e os locais na linha. A gente só vai utilizar três locais, por isso essa parte do código, e vamos renomear, retirar primeiro aqui também as espécies que não tem nenhuma abundância para esses três locais. Vamos renomear essa comunidade. Lembrando novamente que você só precisaria utilizar o código read.csv, ou read.table, ou read.csv2 para carregar o seu conjunto de dados diretamente no R. Ele vai ficar então parecido com isso aqui. Eu vou usar o view para a gente ver aqui do lado. Então eu tenho um local por linha e cada coluna tem uma espécie e os valores indicam a abundância de cada espécie. Essa é uma matriz de comunidade, como a gente já viu em outros vídeos. Uma vez então com essa matriz de comunidade chamada comunidade, eu posso vir aqui e calcular a riqueza de espécies usando a função SpecNumber do pacote vegan. Rodei ela aqui. Eu vou ver que para o local 1 eu tenho cinco espécies, para o local 2 eu tenho 12 espécies, para o local 3 eu tenho 8 espécies. Eu também posso calcular a riqueza total. Para isso simplesmente eu preciso somar a abundância de todas as espécies em cada local. Então eu estou usando essa função colsums, que basicamente ele vai somar as colunas de cada espécie, vai somar a abundância das espécies em cada local. Então eu tenho o que é o total, eu tenho 19 espécies. Veja bem que eu não posso somar diretamente o local 1, a riqueza do local 1, do 2 e do 3 para ter a riqueza total. Isso porque algumas espécies se repetem em cada localidade. Então para ter a riqueza total eu faço dessa maneira. Para calcular a diversidade de Shannon eu posso usar a função diversity do pacote vegan. Simplesmente eu tenho que definir que o index é o Shannon. Então calcula que ele vai gerar a diversidade de Shannon para os três locais. Está me indicando que o local 2 é o local mais diverso, o local 3 é o segundo mais diverso e o local 1 é o menos diverso. Da mesma maneira eu posso calcular o Simpson. O Simpson vai me dizer que o local 2 é o mais diverso, o local 3 é o segundo e o local 1 é o terceiro mais diverso. Eu posso calcular também a diversidade de Shannon total e o Simpson total como eu fiz para a riqueza total. Basta novamente eu utilizar o callsum na comunidade. Ele vai me gerar um único índice de diversidade de Shannon para todos os locais e um único índice de diversidade de Simpson para todos os locais. O índice de equabilidade de Pielo como a gente já viu seria nada mais do que a diversidade de Shannon dividido pela diversidade de Shannon máxima que pode ser dada pelo log da riqueza. Então eu calculo aqui a equabilidade. Eu vejo que o local 3 tem a maior equabilidade de todos os locais. O local 1 é o que tem menos equabilidade em distribuição de abundância. Eu posso fazer isso para o total também e ter um índice geral. Como a gente viu, ao invés de escolher um índice de diversidade, a gente pode olhar para a série de Rio. que é traçar um perfil de diversidade. Basicamente, lembrando, o índice de Rio vai ser baseado no peso que a gente dá para a equabilidade versus riqueza. Esse peso é dado por essa função aqui, scales, por esse argumento scales, que indica o que da nossa fórmula em uma série de Rio. Então o que eu estou dizendo para ele é calcule a série de Rio para valores de que? De 0 a 5. Eu posso modificar esses valores também se eu quiser. Então eu vou calcular aqui. Ele calculou para mim o valor da série de Rio para cada um desses valores de que? De 0 até 5. Lembrando que o valor de q igual a 0 é exatamente igual à riqueza do local. Quanto maior o valor de q, ou seja, quanto mais eu vou chegando ao 5 ou maior que o 5, eu vou dando mais peso para a equabilidade. Tudo bem? Eu posso então fazer um gráfico disso e traçar esse perfil de diversidade. Vou usar aqui um gráfico do ggplot. Vou botar aqui para vocês verem. Então ele vai gerar esse gráfico aqui para mim. Veja que aqui ele vai comparar exatamente a riqueza de espécies. E a gente consegue ver que quem perde menos em diversidade à medida que a gente vai dando maior peso para a equabilidade é o local 3 que a gente viu que tem a maior equabilidade dos três locais. Enquanto que o local 2 ele perde bastante em termos de diversidade e o local 1 também. Certo? Então a gente consegue comparar os três locais dando pesos distintos para a equabilidade versus a riqueza. Então dessa maneira a gente não precisa escolher um índice arbitrariamente como o índice de Shannon ou o índice de Simpson. Isso porque, por exemplo, se a gente usasse a riqueza como a gente já viu, seria apenas comparar aqui no parâmetro q igual a 0. O Shannon seria o mesmo que comparar aqui no parâmetro q igual a 1. E o Simpson seria o mesmo que comparar o parâmetro q igual a 2. Se você quiser salvar essa figura, eu coloquei o código também usando o ggsave. Você pode inclusive indicar o caminho exato onde você quer gravar isso aí. Tá? Uma outra coisa também importante e que pode ser uma alternativa para um índice de diversidade é usar a curva de distribuição de abundâncias, como no código a seguir. Ela vai mostrar para a gente aqui ó, vai ranquear todas as espécies que a gente tem, da maior para a menor, em termos de abundância. E a gente vai ver qual espécie é mais dominante, qual é mais rara, ao mesmo tempo que a gente consegue ver quantas espécies tem aqui e como essa abundância é distribuída entre elas. Então essa é uma curva de distribuição de abundâncias. A gente pode estar usando ela também para comparar a diversidade de locais distintos. E por fim, lembrando que a gente não pode comparar a diversidade de dois locais que tenham esforços amostrais distintos. Então para isso a gente pode usar o pacote INEXT da ANICAL, não sei como pronuncia exatamente, para calcular uma curva de rarefação e extrapolar essa curva de rarefação para poder comparar distintos locais. Então por exemplo aqui, a gente fez estimando até 100 indivíduos como se fosse colocado na área 1, 2 e 3. O que a gente vê é que independente do esforço amostral aqui que a gente teve, se a gente comparar exatamente no esforço amostral local 1, o local 1 ainda é o menos diverso dos três. Mas é possível, se a gente reparar aqui, que o local 1 não estabilizou tão bem. Tanto é que se a gente continuar coletando, o intervalo de confiança dele é muito grande. Isso porque ele poderia continuar crescendo bastante em termos de diversidade. Apesar de que em geral, a tendência é que ele continuasse mais baixo que o local 3. Mas a gente vê que tem uma grande incerteza associada a essa nossa resposta, dado que a gente coletou pouco. E a gente não viu uma completa estabilização dessa curva. Então a gente pode usar essa curva de rarefação para comparar diretamente os três locais, mesmo com esforços amostrais distintos. Isso porque a gente vai comparar no mesmo local ou usar a extrapolação para comparar os três em um determinado ponto. Tudo bem? De qualquer forma, aqui a gente pode concluir que o local 2 é o mais rico de todos os locais amostrados aqui comparados. Vale a pena notar que o iNext se baseia para fazer essa curva de rarefação em uma série de rios. Veja que a gente estabelece aqui que o q é igual a zero. Certo? Então eu poderia comparar, usando uma curva de rarefação, a diversidade de Shannon, por exemplo, estabelecendo que o q é igual a 1. Rodo novamente. E aqui ao invés de riqueza de espécies, eu tenho, na verdade, a diversidade de Shannon. Tudo bem? E aí ele vai mostrar aqui para a gente essa diversidade ao longo do tempo, o que a gente esperaria. Veja que para garantir, para traçar a diversidade, ela tem um padrão diferente da riqueza. A gente ainda precisaria de mais informação para entender como essa diversidade está variando ao longo do tempo. Inclusive, o local 3 passa a ser mais parecido com o local 2 agora em termos de diversidade. Lembrando que o local 2, o local 3, ele era o que tinha maior a equabilidade dos três locais. Então a gente pode explorar isso para comparar índices de diversidade ou parte desse perfil de diversidade, usando o valor de q, dentro de unidades ou locais que foram amostrados de maneira desigual. O código todo está disponível, como eu falei para vocês, no link nos comentários. Qualquer dúvida vocês podem postar aqui. E aí